Eu já segui sozinho, mudei o meu caminho A letra escrita era molhada lá no meu quartinho Eu via os vizinhos, ficava observando Eles falando e eu no canto ali escutando Não falava fofoca, ouvia as lorotas Aqueles que foi, tô ligado que eles não volta Às vezes é solitário, às vezes embaçado Só os problemas, me pergunto quem tava no lado Se eu os bloqueei, talvez tenha razão Me afastei da minha mãe, amigo e irmão Um vazio explicava aquela minha tristeza Fui solitário, me enchendo com toda frieza O mundo aqui é moda, muito se incomoda A igualdade na favela hoje se chama cota Dizem que é igual, é sobrenatural Por isso eu vivo em um mundo que é irreal Eu sei que isso dói, e como dói em mim Às vezes esqueço de regar o meu próprio jardim Talvez você tenha chance de recomeçar Então levanta que ainda há tempo de voltar Eu sei que isso dói, e como dói em mim Às vezes esqueço de regar o meu próprio jardim Talvez você tenha chance de recomeçar Então levanta que ainda há tempo de voltar O clima que tá frio, eu tô em outro mundo Pessoas tão chorando e eu tô escutando tudo Às vezes sinto um vulto, eu quero perguntar O que eu faço pra vocês? Parar de chorar Mas a vida ensinou, sozinho é bem melhor Ninguém me quer e até hoje eu me encontro só Às vezes é melhor, sem ninguém pra atrasar As coisas já tá ruim, imagine piorar Esqueço esse choro, eu pego e vou pra casa E lá em casa tem uma carta que logo me arrasa Que fala, filho eu amo, eu quero tá contigo O teu irmão tá sentindo falta dos teus risos Na janela eles passam e pegam o busão Então eu corro e vou direto em sua direção O busão parou, então aí os vi Eu não entendo porque eles choram por aqui Eu tô seguindo eles, foram pro hospital O médico falou que tem alguém que passa mal Então aí eu olho, não consigo entender Porque meu corpo tá ali sem me obedecer Então aquele choro, eu vejo quanto amor Peço a Deus uma chance, me dá por favor Então daí acordo com lágrima no rosto E sinto Deus me dando de novo um renovo Eu sei que isso dói e como dói em mim Às vezes queito de regar o meu próprio jardim Talvez você tenha chance de recomeçar Então levanta que ainda há tempo de voltar Eu sei que isso dói e como dói em mim Às vezes queito de regar o meu próprio jardim Talvez você tenha chance de recomeçar Então levanta que ainda há tempo de voltar Então irmão, essa música relata A história de uma pessoa que era solitária Que ao morrer nem percebe por conta do seu mundo de solidão Mas Deus, o deu uma nova chance Não deixe que aconteça com você Pra você dar valor às pessoas que você ama